O que significa inovação no serviço público? Criar uma nova cultura interna? Fazer mais com menos recursos? Mudar para melhor? Com as mudanças abruptas geradas pela pandemia, houve uma necessidade de adaptação inovadora que rompeu com as culturas tradicionais e alcançou todos os setores de uma só vez. A inovação é um fator primordial para melhorar os serviços prestados à população. Mais do que isso, ela gera valor público, estimula a transformação digital, a inclusão e promove melhores práticas ambientais, sociais e de governança no dia a dia da administração pública. Como exemplo de iniciativas inovadoras, este ano o CLP promove a quinta edição do Prêmio Liderança Pública, com filhos indicados na categoria Impacto MLG. A rede de líderes públicos em captação de recursos do líder Eduardo Araújo, criação de um centro de controle operacional do líder Fábio Ferraz, o credenciamento como novo paradigma nas contratações públicas do líder José Ivan Magalhães, retomada econômica do município de Ipojuca, do líder Puran Medeiros, gestão de obras públicas municipais da líder Shirley Dantas, o planejamento urbano como instrumento de promoção da infância, da líder Silvia Angelini, com filhos finalistas na categoria Legado CLP. Coworking, incubadora e aceleradora Volta Redonda, submetido pela líder Thais Oliveira, implementação do projeto de desburocratização em Cachoeira de Macacu, submetido pela líder Elisete Rangel, a evasão escolar e o baixo fluxo, submetido pelo líder Francisco Nascimento.